E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, seguinte né, vídeo de pré-jogo, nesse sábado aí teremos Corinthians e Santo André. Mais um jogo aí pelo Paulistão, penúltima rodada aí da primeira fase. O Corinthians que conta com um milagre aí, né, pra tentar se classificar. Tem uma pequena chance ainda da gente avançar, mas, né, vamos fazer nosso papel primeiro, a nossa parte e vencer o time adversário em casa, né? Vamos falar de muita coisa interessante aqui, tem Matias Rojas, tem a classificação do Paulista, retrospecto do confronto. Então, vamos começar com a possível escalação do Corinthians pra esse jogo. Eu imagino que o Antônio Oliveira mantenha aí o mesmo time que enfrentou a Ponte Preta. Então, eu imagino que o Corinthians vá a campo com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Michael, Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto, né? O Cássio imagino que volte pro time, né? É, tirando isso, eu acho que o Antônio Oliveira mantém a mesma base aí que jogou bem contra a Ponte. Perdeu, é verdade, mas eu daria sequência pra esse time também. Bom, vamos agora com o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Santo André. Eu estou no site, no meu timão, né? Histórico de confrontos entre Corinthians e Santo André. Foram 37 partidas disputadas com 18 vitórias do Corinthians e apenas 6 do Santo André, além de 13 empates, né? Gols no confronto, 84, 53 do Corinthians e 31 do Santo André, né? Corinthians e Santo André por estádios, eles mais se enfrentaram em Santo André, né? No Bruno José Daniel, 15 jogos com 6 vitórias do Corinthians, 2 do Santo André e 7 empates. Na Neuquímica Arena foram apenas 3 jogos e olha que curioso, né? Foi uma vitória pra cada e um empate. Olha só, 3 jogos, uma vitória do Corinthians, uma do Santo André e um empate apenas, né? Corinthians e Santo André por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Paulista, né? 32 jogos, 17 vitórias do Corinthians e 5 do Santo André. Se enfrentaram 4 vezes também pelo Brasileirão. Não consta aqui, mas eles também se enfrentaram pela Série B lá em 2008, né? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Santo André. O maior, ou os maiores, é o Viola, o Dentinho e o Casagrande com 4 gols marcados cada um, né? Depois veio o Wilson Mano com 3, Sócrates, Nilmar, Tevez, Yuri Alberto e o Fabinho com 2 gols cada um, né? E o Roberto marcou esses 2 gols ano passado, né? Na partida do ano passado no Paulista. O primeiro confronto entre eles foi no dia 3 de junho de 1979, a 45 anos, e o Corinthians perdeu 2x1 no Amistoso, né? A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 4x1 no dia 25 de fevereiro de 2006, né? Jogo pelo Paulistão, 4x1 para o Corinthians no estádio do Pacaembu, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Santo André, 17 jogos que durou de 1990 até o ano de 2011. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Santo André, o Corinthians que no ano passado venceu 3x1 em Taquera, né? Inclusive eu tava nesse jogo, né? Foi o último jogo que eu vi do Corinthians no estádio, foi justamente esse, 3x1 contra o Santo André. Depois eu acabei não indo mais, né? E a última derrota nossa, Paulista de 2018, 2x1 para o Santo André. Se não me engano foi uma sexta-feira de carnaval esse jogo, né? E tá aqui a nossa única derrota para eles em Taquera, 2x0 pelo Paulista de 17. Inclusive eu tava nesse jogo também, né? Não foi um... não foi muito legal, né? E teve nesse aqui em 2020, né? Foi outro jogo em Taquera, 1x1. Nesse eu não fui, mas nos outros dois confrontos entre Corinthians e Santo André eu acabei comparecendo, né? Eu vi uma vitória do Corinthians e uma derrota. Nesse sábado eu não vou poder ir, né? Já faz um tempo que eu não posso ir para o estádio, mas enfim, né? Bom, galera, vamos agora falar da tabela aí, da classificação do Campeonato Paulista. Que é a seguinte, né? Corinthians pega o Santo André nesse sábado às 4 horas. Os nossos adversários aí, nossos adversários nesse grupo. Mirassol pega a Portuguesa no Canindé e a Inter de Limeira pega o Ituano em Limeira, né? Se os dois vencerem ou se apenas um vencer, acabou. Corinthians é eliminado. Não importa se o Corinthians vencer o Santo André, não importa. Se o Mirassol ou a Inter de Limeira vencer, acabou, né? Porque a classificação aqui, eles iriam a 17 e o Corinthians só pode chegar a 16. Enfim, né? E na última rodada, o Mirassol pega o São Bernardo em casa e a Inter de Limeira pega o Santos fora. Gente, vamos usar o simulador aqui do... Aqui não tá aqui, né? Vamos usar o simulador do Paulistão. Tá aqui, ó. Simulador do Paulista 2024. Vamos simular os jogos pra ver o que pode acontecer. Né? Esperar o carregamento aí, beleza. Vamos lá. Vamos só simular aqui os jogos que nos interessam, né? Portuguesa e Mirassol. Vamos supor que termina empatado, né? 1x1, por exemplo. Vamos lá. Aí o Corinthians ganha do Santo André 2x0, por exemplo. Aí Inter de Limeira e Ituano, acabe 0x0. O Ituano consiga segurar a Inter de Limeira. Nesse cenário, o Corinthians ficaria com 13. Vocês estão vendo aqui, ó. 13. Inter de Limeira e Mirassol, 15. Né? Ainda ficaria vivo pra última rodada. Aí vamos chegar... A rodada 12. Né? Vamos supor que a Inter de Limeira perca pro Santos, 1x0. O Mirassol empate com o São Bernardo, 1x1, né? 1x1, Mirassol e São Bernardo. E o Corinthians vença o Água Santa, né? Fora de casa, 1x0. O Corinthians se classificaria, né? Estaria com 16 pontos. Junto com o Mirassol, teria mais vitórias. E, portanto, se classificaria. Agora, vamos supor que a Inter de Limeira empate com o Santos, 1x1. Ficaria Corinthians, Inter de Limeira e o Mirassol, todos com 16. Mas o Corinthians avançaria no número de vitórias também. Então, assim. Independente de qualquer coisa. Se o Corinthians vencer os seus dois jogos que restam, e a Inter de Limeira e o Mirassol não vencerem mais, né? Se eles empatarem os jogos que tem pela frente, o Corinthians classifica. Esse é o cenário, né? Pro Corinthians classificar, precisa vencer Santo André e Água Santa. E o Mirassol e a Inter de Limeira não podem mais vencer o campeonato. Não podem. Uma vitória de qualquer um deles, acabou. A gente tenta se agarrar uma esperança. Esperança A. Matematicamente ainda dá. Eu acho, sinceramente, que a Inter de Limeira ganha do Ituano. Porque o Ituano tem uma vitória do campeonato. Justamente contra quem? Corinthians, né? Muito bom isso. Obrigado, Mano Menezes. Enfim, galera. Eu acho que a Inter de Limeira vence o Ituano. Mas vamos esperar, galera. Vamos esperar. Esses jogos. Deixa eu ver aqui. É no sábado, né? Portuguesa e Mirassol. E o jogo da Inter de Limeira e do Ituano é no sábado também. Assim como o jogo do Corinthians, né? É, Corinthians e Santo André é às 4 horas. Portuguesa e Mirassol é às 18 horas, né? Inter de Limeira e Ituano é às 20 horas, né? Então, assim, se o Corinthians ganhar do Santo André, vamos ter que esperar o jogo do Mirassol. Se a portuguesa embaçar com o Mirassol, aí vamos ter que aguardar o jogo da Inter de Limeira com o Ituano. Então vamos ver, né, gente? Vamos terminar sábado ou com uma esperança de classificação ou já eliminados. Enfim, né? Bom, se o Corinthians não ganhar do Santo André, aí já era, né? Precisa nem ver Mirassol e Inter de Limeira, que aí já era. Mas vamos ver. Vamos ver, né, galera? E antes de falar sobre Matias Rojas, eu queria mostrar uma coisa pra vocês que é a seguinte, né? Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, né? De 2024. O Corinthians estreia contra o Atlético Mineiro em casa, né? Na Neokímica Arena. E depois pega Juventude, Bragantino, Fluminense, por aí vai, né? O primeiro clássico é só na nona rodada contra o São Paulo em Itaquera. E depois, na rodada 13, pegamos o Palmeiras no Allianz. Eu confesso que eu fiquei procurando o Santos aqui, mas enfim, né, gente? Eu dou um milhão de reais pra quem achar o Santos aqui. Ai, ai. É estranho, né, gente? Um brasileirão sem o Santos é estranho, cara. Mas eu fico muito feliz por não ter o Santos. Ai, ai. E na última rodada, galera, vamos pegar o Grêmio, tá? Aqui a tabela do retorno. A última rodada é no dia 8 de dezembro. Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, né? Pois é. A última vez que pegamos o Grêmio fora de casa numa última rodada, eu prefiro não lembrar. Mas enfim. Essa é a tabela. Estreamos contra o Atlético Mineiro em casa e na última rodada o Grêmio lá em Porto Alegre, né? Bom, vamos falar de Matias Rojas, né? Pra encerrar o vídeo. Tá aqui, né? Surgiu aí uma notícia do Benja ontem, né? Em primeira mão do Benja, que o Rojas não seria mais jogador do Corinthians por causa de atraso de pagamento de salário, de imagem, tanto faz, né? E aí, né, claro que os jornalistas, né, o Vessori, Marco Belo, entre outros, correram atrás pra saber se era verdade. E aí, claro, se soube que o Benja não estava mentindo, era de fato verdade. E aí, o Corinthians parece que iria se reunir com o staff do Rojas nessa sexta-feira. E saiu agora aqui no meu timão e outros portais. Corinthians finaliza tratativas com o staff para a rescisão antecipada do contrato de Matias Rojas. Ele não compareceu ao treino de quinta, né, no CT Joaquim Grava. E é isso, né? Acabou a passagem do Rojas pelo Corinthians, né? Ele tinha o contrato até julho de 2027, não sei como é que vai ser essa rescisão. Se o Corinthians vai ter que pagar tudo que tem direito pra ele até o final do contrato, se vai abdicar de alguma coisa, não sei, né? Eu espero que o Corinthians seja transparente nesse assunto e solte uma nota esclarecendo tudo isso, né? Porque o Augusto Melo prometeu transparência. Mas enfim, galera, a minha sincera opinião, gente, sobre o Rojas é que já vai tarde. Já vai tarde, né? Em 30 jogos pelo Corinthians, 3 assistências. 3 em 30 jogos. Nenhum gol marcado. Ele deu 1 assistência a cada 10 jogos, gente. Pelo amor de Deus. É pior que o Luan, é pior que o De Federico, gente. De Federico também, uns 30 jogos pelo Corinthians, ele fez 2 gols e deu 5 assistências. Até o De Federico fez mais pelo Corinthians do que o Rojas. Sabe? O Luan fez mais pelo Corinthians do que o Rojas. Sabe? Foi tenebroso o Rojas no Corinthians. Eu, na época, apoiei a contratação, né? Mas, toda contratação é aposta, gente. Inclusive, essas contratações de agora, é toda aposta. Coronado, Garro, Torres, é toda aposta do Augusto Melo. Ninguém sabe se vai dar certo ou se não vai. É toda aposta. Assim como o Rojas, né? Então, não deu certo. Infelizmente. Claro que, pra mim, é uma vergonha ter tido esse cara como camisa 10 do Corinthians, né? Camisa 10 que já foi vestida pelo Rivelino, pelo Zenon, pelo Neto, pelo Tevez, pelo Jadson, né? Grandes jogadores vestiram a nossa camisa 10. O Edilson Capetinha, né? E ter esse cara como a nossa 10, sinceramente, gente. Olha, eu pensei que o William foi ruim como camisa 10. Mas esse Rojas conseguiu ultrapassar com folga o William como o pior camisa 10 que eu já vi vestir a camisa do Corinthians, sabe? Pior 10 que eu já vi no Corinthians. E assim, gente. Pra mim, o Corinthians tá errado em atrasar esse negócio de pagamento, né? Porque é muito normal, vamos dizer assim, no futebol esse negócio de atraso de pagamento normalizou muito isso. O que é errado? O que é errado? Eu não sei se vai ser uma tendência agora que, sei lá, talvez alguns jogadores usem o exemplo do Rojas, né? De sair fora e tal pra pressionar os seus clubes pra, né? Pros clubes pagarem o que tem direito, né? Porque não é normal atrasar como vários clubes fazem, gente. Porque o Corinthians não é o único clube que faz isso. Não é o único. Muitos times fazem isso. atrasar direito de margem entre outras coisas. O Corinthians não é o único. Não devia ser normal, mas é. Não sei se outros jogadores vão seguir o exemplo do Rojas, assim, mas, sinceramente, galera, na minha visão, esse atraso no pagamento não é o único motivo que fez o Rojas sair do Corinthians, né? Sinceramente. Eu acho que ele veio pro Corinthians achando que ia ser... Sei lá. Acho que ele achou que ia ser a estrelinha do Corinthians, né? Ah, eu sou o Matias Rojas. Olha, eu sou um grande jogador. Eu vou pro Corinthians pra ser a grande estrela do Corinthians. Aí não joga bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Só prestou no primeiro jogo. Né? Aí o Corinthians foi lá, contratou o Garro, contratou o Coronado. O Rojas olhou e falou, ah, eu vou ser banco mesmo, acho que eu vou vazar. Né? Volta pro Racing pra ser a estrelinha do Racing, Rojas. Nunca se provou dentro de campo. Então assim, não vamos sentir falta. De novo, o Corinthians tá errado em dever pra ele, assim como tá errado em dever pra outros jogadores. Porque o Corinthians tá devendo também pra outros jogadores. Isso não se discute, né? Até porque qualquer um de vocês no seu emprego, no seu trabalho, não gostaria que o seu empregador atrasasse o pagamento. Né? E assim, galera, por mais que vocês falem assim, ah, mas o Rojas não tem direito a nada, não jogou nada. Gente, não é assim que funciona. Não está no contrato que o jogador ou até você na sua empresa, né? Não tá especificado lá no contrato, ó, você tem que fazer isso, 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 tem que performar muito bem pra você receber o salário em dia. Não é isso que funciona. Tá no contrato, ó, vai receber tanto no dia tal. Se o seu empregador não cumpre com isso, né? Você vai ficar puto. Independente se você trabalha bem ou não. Né? Então se o Corinthians não cumpriu o combinado com o Rojas, o Corinthians tá errado. Se o Corinthians não cumpre o combinado com outros jogadores, tá errado. Mas o que o Rojas fez de frescura pra sair do Corinthians, não vai fazer falta. E sinceramente, gente, mesmo se acertasse alguma coisa aí, eu não quero, eu não queria mais ver esse cara vestindo a camisa do Corinthians. Sinceramente. Eu acho que eu preferia ver Davidson no Corinthians do que esse cara, de novo, vestindo a camisa 10. Sinceramente. eu acho que muitos de vocês concordam comigo. Sabe? Uma das piores contratações da história do Corinthians de longe. Sabe? Então, ainda bem que esse cara vai embora, não sei agora como é que vai ser a questão da rescisão dele, mas por mim, nunca mais volte. É isso, né? Acho que foi um dos piores, se não o pior gringo que eu já vi no Corinthians. Sinceramente, gente. Em relação a custo-benefício, né? Pelo amor de Deus. Pelo salário que ele ganha, cara, bom que agora vai abrir vaga para estrangeiro no elenco, mas enfim, não vai fazer falta nenhum, Murora. Sinceramente, gente. Então é isso. Bom, para cerrar o vídeo, vamos dar meu palpite aqui para esse jogo contra o Santo André. E o meu, pô, eu vou postar um 3x0, cara. Santo André é o pior time do campeonato, Corinthians joga em casa, 3x0, dane-se. Sei lá, gols do Romero, do Iroberto e do Rodrigo Garro. É isso aí, 3x0, Romero, Iroberto e Rodrigo Garro. Aproveite aí para comentar o palpite de vocês para esse jogo, né? Também o que vocês acham do Rojas também, beleza? Então é isso, galera. Vamos despedindo por aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!